Por exemplo, a decisão de casar, para nós cristãos, é para toda a vida, ou não? É, é para toda a vida, sim! Por mais que alguns casamentos tenham falido, mas não significam que a decisão não seja para toda a vida. É uma decisão importantíssima, porque aquele que vai casar deixa os 99 e vai ficar com um, ou com uma, não é assim o casamento? Sim ou não? Sim! Então, amados, mas será que os casais de namorados procuram discernir qual é a vontade de Deus para os dois? Diante da decisão que os dois irão tomar por toda a vida, o discernimento é essencial para descobrirmos o que é que Deus quer de mim mesmo, hein? O que é que Deus quer de mim mesmo? O que Deus quer de você? Por isso é necessário procurar em Deus a graça do discernimento, porque só o discernimento vai nos fazer compreender e conhecer a vontade de Deus. E nós vivemos o processo de discernimento na oração, vivemos o processo de discernimento na Eucaristia, vivemos o processo de discernimento na comunidade eclesial, com o meu irmão, com a minha irmã. Nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos um com o outro, sim ou não? Sim! Um dando as mãos aos outros, faz favor, André. Tem que aprender, André? Faz favor. André que vai ser padre, em nome de Jesus. Né? Nós, dá mal aí, André. Pra você ficar com vergonha.